MÚSICA Incinose, análise com alto difundão, mas continua Apaixonado por que vocês, fissurado por você, enloquecido por quê Consultei, oracolo, e broxos,��이ma, pastal, tarô, quiromancia Cristais, fúzios e até simpatia, mas continua Vidrado por você, paralisado por você, enciumado por você Sexo, paulo, convencional e virtual, fui homo, bi-hétero e pansexual, mas continuo Encantado por você, atrapalhado por você, obcecado por você Apaixonado por você, xixurado por você, enlouquecido por você Sexo, paulo, convencional e virtual, fui homo, bi-hétero e pansexual, mas continuo Encantado por você, atrapalhado por você, obcecado por você Idrado por você, paralisado por você, enciumado por você E atrapalhado por você, atrapalhado por você Valeu! Valeu aí, galera! Valeu! 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 Valeu!